Hello galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Beca Mãe! Oi gente! Com a Beca Bequinha! Oi gente! Estamos aqui no marretão mostrando nossas marretas. É gente, vamos ver a marreta da Beca gente, é uma mais linda que a outra. E a minha preferida é essa daqui, olha, essa daqui que é a minha preferida. Olha a minha, eu acho essa aqui, tá vendo que linda? Eu achei ela meio olhuda, olhando para todo mundo, eu tenho a sensação que ela está me espionando toda hora. É eu gente, mas enquanto isso a gente pode mostrar essa barreta, tá bom Rebeca? Sim, gente, eu vou mostrar primeiro as minhas marreiras que eu odeio, que eu achei feia, que eu consegui normalmente gente, e sem, que eu não gostei. Vamos para a última. Eu acho, né? A procura da Julia gente! Ah, vou aqui, deixa aqui. Julia, vou te pegar! Eu não gostei, gente, dessa daqui de Halloween, não gostei dessa, será que eu achei meio estranha? Essa também, e essa também gente! Essa, essa, e essa, essa, essa... Nossa gente, eu sou louquinha para uma marreta sua que você tem aí! Ai ai, eu vou na garota! Também! Salvo ela? Como é que você também veio? Com a marreta, gente, eu também tenho essas aqui, ai meu Deus! Tem uma que brilha! Marreta? É sim! Nossa, eu falei que é por ela! Mas eu vou conseguir um dia gente, eu não tenho ela ainda! Qual a marreta? É marreta? Isso é marreta! Que você tem aí! Que azul? Uma verde! Entendi! Ela brilha toda vez, que é bonita! Ah, sim! É... Eu amo ela! Essa daí! Nossa, essa é muito linda! A combinação gente! Linda mesmo gente! E eu sou louca por ela! Uma vez eu tentei comprar ela e não consegui, não saiu nenhuma vez ela! Gastei todo o dinheirinho do jogo aqui! Eu tô com 8.016! Não! É, vamos fazer a procura aqui! A procura da Júlia gente! Eu tô hackando! A procura da Júlia! A procura da Júlia! A primeira isca é a Júlia! Nossa, tadinha! A segunda é um menino! A terceira é a beca bequinha! E a última é a beca! Gente! Eu quero... Vem aqui, garota! Eu te peguei! Será que o jogo tá parada? Ela tá parada aqui gente! Eu tô achando que ela vai sair do jogo! Ou ela tá te levando? E quem tá aqui? Ai, quem tá aqui? Ai, me pegou! Me help me! Me help? Help! Ai, tá preso! Cadê a garota? Eu não sei! O garoto tá escondido aqui pra salvar tudo! Armário! É um armário? Deixa eu anotar! Não! O outro! Deixa eu anotar! Erraram o hack! E eu vou ficar... Ah! Não acredito! O cabelo com a bequinha! Vem aqui! Peguei! Mostrou meu chapéu! Por isso! Help! Será que eu salvou? Help! Help! Ah! O cabelo com a bequinha foi salvar ela! Eu fui? Ai meu Deus! Você vai ter! Vem comigo! Depois eu vou te pegar! Eu vou hackear aqui enquanto isso! Não, não, não! Sai, sai, sai! Beca a bequinha! Vem aqui, vem! Pega a beca a bequinha! Vai hackear também, ó! Porque se não hackeia aí, ó! Ela tem razão, eu vou hackear! Ela tem razão, eu vou hackear! Ela tem razão, né? Porque assim vai terminar rapidinho! Eu só faço três com o PC! É! Acabou, 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 acabou! Vem aqui! Chega! Não, pegou não! Mas cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Oi, oi! O que você tá fazendo aqui de novo, garota? Sei não, sei não! Ai, ali! O menino ali, ele tá ali! Ah, o sapinho ali! Sapinho! Vem, sapinho! Vem! Vem cá! Foge, sapinho! Foge aqui! Entra aqui! Ah! Ah! Quase que eu pego! Sapinho, não! Você sabia nessa hora que você pegou, menina? É, eu tava hackeando lá? Uhum! Vem cá não! Vamos! É, não deu certo dessa vez! Mas vai ser na próxima beca! Não tem alguém! Eu vou perceber! Ah, não! Foi daquela hora, né? Vira o olho da minha tela! Eu nem tô olhando! E o da sala central? Eu tô indo lá! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui dela! É, ó! Tá mesmo! Cheguei! Cheguei! Cheguei aqui! O sapinho! Pulou! Ah! Raquearam! Olha o sapo, gente! A procura do sapo! Bom, galera! Eu vou mostrar aqui mais uma das minhas marretas preferidas! Agora, gente! Eu vou mostrar as primeiras! Bem, essa daqui! Ela é nuclear! Essa daqui! Ela me lembra muito Batman! Então eu dei o nome dela de Batman! Fiz que nem tem nome! Essa daqui! É sem nome, gente! Achei ela muito brilhante! Muito bonitinha! Muito legal! Essa daqui! Eu acho que... 3 anos de marreta! Eu sou help! Eu sou help! Tá bom! Sou help! E essa daqui! De Halloween! Sou help! Essa! É de... Esqueci o nome! Hummm! Gente! Essa daqui! Eu achei ela meio de medo, gente! Mas, enquanto isso! Eu vou lá salvar a Jade, né? Por quê? Tem! Pra você ver! Você nem vai acabar de mostrar essas marretas! Porque você pega! Tem uma capulha aqui! A gente não mostrando! Cadê a Doninha, gente? Chegou! 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 Chegou ela! Chegou eu! Vem aqui! Help! Help! Não! Peguei, gente! Mas ainda falta uma pessoa! Eu peguei ela! Vou levar ela pra cápsular! É, mas é a pessoa! Tá presa! Você me pegou aquela hora! Não foi, querida? Foi, não! Não foi, querida! Solta, solta aí! Não pode fazer isso, senhora! Cadê seu corpito agora que eu não sei onde que está! Sei lá! Não, mãe! Não pode! Não pode! Eu não escapei! Ela fez uma coisa que eu não gostei! Ela fez uma coisa que eu não gostei, gente! Ela deixou na minha tela aqui e saiu! Escapou! Eu tava no... Você me deixou no mesmo lugar que você tava! Não! Mas eu deixei não! Eu tava arrastando você e você deixando minha tela! Você me deixou pra lá? Você não tá entendendo! Gente! Vocês vão entender, gente! Eu tava levando ela na boa! Aí eu pus o meu dedo na tela! E ela coloca o dedão dela na minha tela aqui, gente! Ai! E eu solto ela sem eu ver! Depois que eu fui ver, eu não tava levando mais ela! Mas tava no mesmo lugar que você me soltou! Ai, tira o olho! 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 Olha a sua! Hum! Vamos, gente! Dá pra me mostrar essa marreta aí, garota! Eu, hein! Eu tô à procura do menino! Tô à procura de você! Tô à procura do menininho! E eu tô com medo de você! Ele tá lá do cinema! Saiu do cinema! Ok! Ah! O garoto tá no cinema! Tem essa marreta aqui que é a preferida da Beca Mãe! Essa daqui combina bastante também com essa! E essa daqui é uma laranja que combina bastante com a gema laranja! Essa é de boneco de neve! Eu usei ela por bastante tempo! Essa daqui eu consegui ela em 2019! Essa daqui é... Foi... Acho que no ano passado! Do Natal, gente! E essa também! Essa foi de 2021! Essa, gente! Vocês estão vendo que bem ali tem tipo um símbolozinho de Roblox! Bem... É... Azul, gente! Eu acho que é um símbolo de Roblox! Sei lá! Essa daqui eu consegui trocando porque é muito cara! Né? Essa daqui... Não! Sai! Ai! Eu nem tô no jogo de novo! Cheguei! Vem aqui, garota! Nem me pega! Eu hein! Tava só mostrando as minhas marreta! Tava quietinho ali atrás! Eu tava mostrando as minhas marreta! Não! Ela não doa! Isso ainda tem que pegar! Aproveitando que eu tava mostrando as minhas marreta, eu nem quero aceitar você! Mas eu não consegui! Cadê tu, hein, garota? Não faço ideia! Será que você tá aqui? Onde? Não tem como eu abaixar! A tela é pra me abaixar! Vem pra mim dar uma olhadinha lá embaixo! Deixa eu ver! Ah! Não consigo olhar lá embaixo! Mas tu viu o pé, né? Ah, não! Não tô aí! Você tá aqui? Não! Já saí! Há um tempo! Tem tempo! Não tem como nem ver se tem PC aqui, gente! Ai, meu Deus! Não, pegou! Peguei sim! Agora eu vou lá! Cadê tu? Não, gente! Falta só eu! Tô vendo, gente! Não acredita que só tem ela! Ai, você me chutou! Você viu? Para de pular! Não, mas você me chutou, mãe! Ela tá pulando pra caramba! Gente, ela me chutou! Olha aqui, gente! Minha marretona! Que coisa mais linda! Não, não gostei, não! Agora, Gila! Ah! Escapei! Não acredito, gente! Eu vim mostrar minha marretos que deu! Eu não te pego, garota! Pega nada! E você tá olhando na minha tela! Não pode! Você tá mostrando pra mim! Não tô nada! Tava! Fala sério! E agora, qual é o cantinho que você vai mostrar essas marretas, hein? Ah, não! Sai, 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 sai! Não acredito que você tá aqui! Ai! Eu fui a sua tela e eu não te peguei! Não acredito que tá! Tá na minha frente! É! Pois é! Mas você viu que eu fechei a foto na sua cara, né? Não foi na sua cara! Não tem educação, não é? Devei! Minha mãezinha, ela virou a marreta e não me deu educação! Você tem nem um toque de educação, né? Minha mãe não me deu educação! Tá fechando a minha cara, gente! E aí? Falta mais dois PC, gente! Falta cinco minutos! Não vai dar tempo de charquear! Se quiser terminar aí mostrando como faz marreta! É, né? Talvez! Mostra aí as marreta, Beca! O pessoal quer ver suas marreta! Tá! Rota a mão do queta do nada? Do nada ficou um pouco quieto? Eu tô procura! Eu tô procura! Então é melhor ficar caladinha, né? Não mostra onde eu tô! Bota suas marreta aí, por favor, Rebeca! Ela tem um olho grande e tá olhando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Falta só um! Aí tem um olho grande... Não sei! Não sei! Não... Eu me perdi! A procura da Beca Será que eu vou achar ela, gente? Uai! Ah, cacetei! Consegui! Dei uma... Retada Não vale ficar pulando muito assim Não Poxa Que lugar você quer ficar? Você escolhe Eu quero ficar... Eu não quero ficar aí Eu quero ficar... Que tal na sala azul? Não, eu quero na sala central Na sala central de novo, tem que voltar lá? É Aqui? Aham Mas na sala central não tem PC, já coloquei a outra lá Tá, então eu quero na sala azul Escapei! Então você entrou aí na sala central, né, garota? É, eu escapei, eu escapei, eu escapei Eu vou desistir daquele PC porque eu sei que você vai vigiar sua camper de PC Só tem dois PC Não, só tem um É, eu escapei Tem dois, tem no labirinto e tem na sala cinza É, eu sei disso Eu sei, você fechou porque você tá aqui, né? A porta não tava fechada Tu tá aqui, garota! Tô nada, nem sei onde você tá Tu tá aqui Você tá enganando eu Tá, tá bom Tá vendo que ela sai pulando aqui? Mas eu vou te procurar Ela tá correndo no corredor, gente Vira a tela dela O quê? Ela tá na correria à procura de um PC E justo os dois PCs estão aqui E eu estou vigiando ele Bom, você não vai conseguir hackear Então o que tal você terminar de mostrar suas marrentas, garota? É, tá, mas eu tenho nome Então vai lá, garota Não tem chance Vai, terminei Tá Pessoal, eu tenho uma que eu adoro, gente Essa daqui Ela é meio azulzinha, verdezinha, gente Ela é colorida da galáxia Amo ela E também ama aquela gema É... Gema, gema, gema Esqueci o nome É a gema brilhante, gente Que eu vou mostrar a minha gema só depois Não vou mostrar agora, não E eu tô querendo escapar Ih, eu errei o hacke Tá saindo Você me chamou, né? Quando a pessoa é A gente tá chamando a marreta E a gente tá chegando É na sala azul ainda? A gente tá vendo que tinha um computador ali Cheguei Você tá escondida Acho que eu não sei Você tá dentro da marreta ainda Você tá querendo que você não vinha ela? Não Olha ali Eu achei uma luz brilhante ali Vem pra um vagarub Vá-ga-lu-ve É Vá-garub Pode até falar bem rara, gente É Você nunca viu o refresco Não acredito que ela vem aqui Não, você me pegou 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 Gente, que tal? Gente, você escolhe Ou eu levo ela? Por favor, me leva Não, por favor Eu tô deixando a porta aqui Tá me levando lá pra porta Não é, brother? Me leva na outra Tá bom Como você brigou muito com a minha cara Eu vou levar você na outra Tá bom, garota? Tá bom Gente, não vai dar tempo Vai, vai, vai Corre, corre Não, é a porta Eu vou ver Escapa de mim Eu tô levando você Eu tô indo junto Não, agora não vai dar mais tempo Espera, espera Vai, vai, vai Corre Eu tô indo Tá indo Venta, consegue Não vai conseguir Não vai Não vai conseguir Não 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 vai conseguir Gente Não Acabou o tempo, gente Odiei Você acabou de mostrar no Barreta? Não, nem terminei Nem comecei Aquela tava brincando Só, entendeu? Pra você não me ver Terminei tão, gente Com a noite Não gostei, gente Eu agora tô brava com o jogo Eu acho que eles deviam ter dado mais tempo 15 minutos Cara, pra mim ter congelado você, né? Era Eu nem vi o tempo Pois é Eu fui ver o tempo Você falou que não ia dar tempo Eu ia te marretar E colocar dentro da cápsula Pra ser congelada Ficar azul que nem eu fiquei Pessoal Eu também gosto Desta Eu acho ela bem marretona Bem marretona E essa daqui Ah, mas dos Estados Unidos Eu chamo ela de Estados Unidos Eu acho que é de Estados Unidos Essa daqui Essa eu tenho sete Nossa, essa é linda É Olha isso aqui Essa pedra aqui Eu acho mais linda ainda Pois é Eu não gosto de usar ela, gente Porque ela é muito chamativa Chamou muita atenção Sim E tem como a marreta ver ela de longe É Essa daqui É também de jornal, olha Essa daqui Ela é de Raposa Eu acho Eu que nem nome É E essa daqui É de comer Comer, comer, comer E vai ser eu A marreta Tu não acredito Sim, eu Sim, eu Sim, eu Mas pessoal Eu vou trazer uma parte 2 Pra vocês Isso Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E bye bye Bye